Eu queria compartilhar com você algo que... compartilhar e chamar para reflexão isso junto, né? A gente vê o que a gente pode trocar. Uma das coisas que a gente está vendo que viu no próprio processo, acompanhou no processo de N confrades, desde a época das escolas iniciáticas, temos visto isso ocorrendo constantemente nesses vários anos de trabalho com o pensar, com essa pesquisa em conjunto do pensar compulsivo, que nós estamos usando o nome de pensar compulsivo. Essa questão do forte condicionamento, a gente vem falando sobre isso, tem vários áudios, mas acho que nunca é demais a gente abordar isso, uma vez que o que é repetido, o que é repetido, não é esse assunto. O que é repetido, repetitivo é a questão do pensamento, o que é repetitivo são os nossos condicionamentos. Então é isso que é repetitivo. Então acho interessante abordar algo que eu vejo que é um dos condicionamentos mais fortes nosso e que acaba sendo uma grande fonte de distração, uma grande trave de torpezo, para a possibilidade de a gente ter esse estado, que a gente vem chamando aí dessa imediata percepção holística libertária, que é em si criativa, que é em si integrativa e que é livre expressão de amor, sem apego, não tem nada a ver com essa ideia de amor que a gente tem aí. A gente vê que um desses maiores condicionamentos é justamente a questão do condicionamento afeto sexual. Isso é muito forte, né? A gente já outro dia estava levantando essa questão de que isso já vem... Nós já somos o resultado disso, né? Nós somos o resultado de dois seres movidos pelo medo e pela ganância. Quando a gente fala ganância, a palavra vai logo na questão de dinheiro, do materialismo. Ganância é tudo que você está buscando fora, né? Você já é fruto disso, né? Você já é fruto do desejo, já é fruto do medo. Se você é fruto do desejo, o desejo é porque o outro lado da moeda tem o medo, certo? Então quando você está com medo, você está sempre desejando algo e está buscando fora. Mas nós já somos fruto disso daí, nós já somos fruto do medo e do desejo. Nós já somos fruto dessa insuficiência psicológica de dois seres humanos. Então nós já carregamos isso na estrutura física nossa. E acredito que até psicológica a gente já deve receber isso. Uma vez que você fica nove meses compartilhando as mesmas vivências emocionais, psicológicas daquele ser humano. De como ele reage à ambientação, às relações dele, aos desafios que a vida apresenta para ele. Então assim, a gente já é fortemente condicionado. Isso já está impregnado na estrutura que nós herdamos. Que já vem dessa estrutura animal que foi se evoluindo no tempo. Aí você ainda recebe toda uma carga cultural e viveram felizes para sempre, viveram felizes para sempre. O príncipe, a cinderela, o beijo do príncipe na branca de neve e por aí vai. É aquela coisa que está sempre esperando o príncipe encantado para salvar do tédio dela. Sim, você já recebe isso fortemente. Está vendo nos filmes, está vendo nas novelas, está vendo nos programas, está vendo nas propagandas. Está vendo nas revistas, está vendo nos livrinhos. Está vendo nas experiências no colégio. Você está vendo isso repetido no seu meio. Está vendo os adultos. Você está recebendo isso, está recebendo todo esse forte condicionamento de que a tua felicidade depende disso. Inclusive você vê, como você outro dia falou no áudio, você vai buscar as questões materiais, não pelo material em si mesmo. Você busca porque você precisa desse material para poder ser um bom partido. Veja, é interessante falar, pô, ele é um bom partido. Ou seja, esse cara, a sociedade não mente, esse cara está partido, está fragmentado. Ele precisa de coisas materiais para calma. Ele não é um cara inteiro. Ele não é um cara inteiro, é um cara partido psicologicamente, mas que colheu um monte de material, que aí vale a pena você fazer uma transação com ele. Ele te dá o que você quer de material e você dá o sexo que ele quer, você dá o afeto que ele quer. Por isso que fala, a sociedade não mente, ela fala assim, vamos transar. Fazer uma transação. Vamos transar. Porque é absurdo quando a sociedade fala, vamos fazer amor, né? Quem tem amor para fazer amor? É, como se o amor tivesse um fazedor para isso, né? Como se pudesse fazer o amor, né? E aí outra coisa interessante também, você vê como nós somos tão programados à questão sexual, mas tão programados à questão sexual, que até a sociedade não mente, ela fala, ó, criamos os garotos de programa e as garotas de programa. Por quê? Porque elas vão receber os seres que estão programados para isso. Foram fortemente programados. Então, enquanto você não percebe que você tem essa programação enraizada em você, que você está sempre à espera do final feliz, e que esse estado de amor feliz, você não fala, mas está lá no fundo de você. Você pode estar até dentro de uma relação, mas a mente está falando, mas será que aqui mesmo é essa pessoa mesmo, a pessoa da minha vida? Será que é essa pessoa mesmo que vai me fazer feliz? Será que o meu príncipe encantado não está em outro lugar, né? A princesa encantada não está em outro lugar? É, vai ficar procurando em vários lugares, nunca vai achar, né? Porque ele acha que o outro pode dar sentido à insuficiência que ele tem. E não vai. Outro ser humano também está insuficiente. Ele também está perdido, ele também está querendo achar, ele também está querendo um final feliz. A mesma coisa que está aqui, está no outro. Então, somente um estado além disso, de toda essa confusão mental que existe no homem, no ser humano, quem sabe dá sentido a essa existência sem sentido. Essa existência que não tem vida, e que eu fico fugindo de lá pra cá, daqui pra lá, tentando achar uma resposta. E não vai achar, vai ficar dando murro em ponta de faca. Então, aí além dessa questão de que você tem as suas células do cérebro, tem as suas células do corpo totalmente condicionadas a essa questão sensorial, e a sensação sensorial mais forte ali está sendo sempre o sexo, ou a comida, mas a questão maior mesmo é o sexo. Se você não percebe isso, fica muito difícil de você entrar em uma outra percepção mais profunda ainda, de perceber que você também está condicionado a uma ideia, a um conceito do que é amor. Você tem uma ideia. O que você tem por amor é um mito romântico, que também foi criado pela cultura. Sim. A cultura não sabe o que é amor, a família não sabe o que é amor, os nossos progenitores não sabem o que é amor, e nós não sabemos o que é amor. O que nós temos de amor é uma ideia muito suja, que nada tem a ver com amor. Então, também se você não tem essa percepção de que você não sabe o que é amor, e ver, quando você tem essa percepção, também tem que ter um outro estado maior aí, que é o estado de não criar uma conjectura pessoal do que deva ser esse tal do amor. É simplesmente você ficar nesse estado negativo e dizer, meu, eu não sei o que é o amor. Tem que ter uma compreensão. Eu não sei o que é isso. Se você não compreender isso aí... Eu não sei o que é uma relação sem cálculo, sem alguma forma de interesse pessoal, autocentrado. Quer dizer, se você não chegar nesse estado de perceber esse forte condicionamento do romantismo, dessas coisas piegas, né? Nossa, eu estava pensando nessa palavra, exatamente. Se você não tiver essa percepção de que você tem um condicionamento em cima de conceitos, em cima de ideias sobre o que é amor, você nunca vai saber o que é esse estado de esvaziamento desses conceitos, o esvaziamento dessa necessidade, dessa dependência psicológica de estar se relacionando afeto sexualmente, para nesse estado de vazio, quem sabe ter uma explosão disso que a palavra amor aponta, mas que não é... Amor. Amor. Está muito longe de ser, né? A palavra amor não é amor. Então, se não tiver essa percepção, vai ficar anos aí batendo a cabeça um eterno adolescente num corpo de adulto, sempre à espera do príncipe encantado, da chota de ouro, do peru de ouro que vai solucionar a sua vida, que vai te dar o prazer eterno, vai te dar a segurança eterna, e não vai perceber que o medo vai estar ali sempre, que não vai saber o que é estar liberto do medo, o que é estar liberto do controle, o que é estar liberto da simulação comportamental, não vai estar liberto da hipocrisia, porque está pensando uma coisa e está exteriorizando o outro para o ambiente. Ah, sim. Porque não vai falar o que pensa, né? Sempre morrendo de medo que o outro leia os seus pensamentos. Por isso que, inclusive, o ser humano tem uma profunda dificuldade de olhar nos olhos, vê se o outro lê o que está se passando aqui dentro, a realidade do que está se passando aqui dentro. Então, se não tiver esse questionamento aí, vai ficar um eterno adolescente com essas paixonites de poucos meses e que logo se transformam em grandes pesadelos, né? Que você não sabe o que fazer com o resultado daquilo. Uma coisa que eu percebo relacionada a isso aí, a essa extrema importância que se dá ao romantismo, né? Ao relacionamento afetivo-sexual, tal, toda essa coisa. Porque eu vejo assim que a gente se afastou da essência. Se afastou, no consciente ou inconscientemente, não sei. Mas se afastou e foi atrás do material, né? De toda essa coisa aí. E aí, para manter todo esse sistema que está aí, né? Todo esse sistema que está aí capitalista, esse sistema de consumista, né? Tal, o que mais alimenta é esse romantismo. Porque é esse romantismo, é essa necessidade afetiva sexual que constitui família, que constitui o casamento, né? Tal, é tudo isso. Então, isso mantém. E a mídia está aí que não engana ninguém, que a todo momento está bombardeando com as propagandas aí voltadas para isso, né? Tudo está interligado. essas propagandas aí do consumo, um consumo está interligado com o outro. Ou seja, é prazer, é desejo, vontade, prazer, né? Está tudo muito alinhavado ali, está tudo, eles fizeram tudo muito certinho ali, certinho entre aspas, certinho para eles ali. Está tudo em plena função ali, né? A coisa funciona, tanto que você vê que funciona, né? Funciona até a pessoa perceber que ela encostou a escada do lado errado, né? da parede, que ela investiu em coisas efêmeras, em ilusões, em conjecturas, em divagações, e ela não investiu naquilo que tinha que ser, no que era prioritário, naquilo que era primordial para a liberdade do espírito humano, para quem sabe um dia ela saber realmente o que é esse amor que tanto eles falam da boca para fora. É aquela, é a mesma coisa de falar o nome de Deus em vão que eles falavam na Bíblia, é falar o nome do amor em vão. As pessoas falam, falam, falam de amor, elas só falam, é hipócrita, são hipócritas, é hipocrisia total, só fala da boca para fora, mas não tem no coração o sentimento, não sabe o que que é. E acabou sujando essa palavra, uma palavra que é tão significativa, tão bonita na sua essência, mas que as pessoas só falam justamente porque, eu vejo assim que está num momento que todo mundo tem necessidade de falar eu te amo, eu te amo, porque o medo da solidão, o medo de ficar sozinha, quando ela está falando para o outro, ela está condicionando o outro, e o outro está acreditando que ela ama ele, e ele também vai ter que falar de volta, eu te amo, eu te amo, e o condicionamento não para, está toda hora entrando doação de fora, o falso está entrando a toda hora, está todo sujo, todo manchado, todo deturpado, e as pessoas acreditam nisso, elas preferem acreditar nessa mentira agradável do que numa verdade inconveniente, quem quer olhar para o que é, olhar para a inveja, para o ciúme, para a vaidade, para a avareza, para o egoísmo, para todas essas coisas, que é uma pessoa possessiva, controladora, dominadora, rancorosa, imatura, imatura, e aí vai, infantil, quem quer olhar para isso e ver ali, sem querer justificar, ah não, mas eu tive inveja por isso, por isso, insensível, é, entendeu? insensível, bruta, então fica mais fácil, fica muito mais fácil que você olhar para esse lado todo meloso aí, né, para essa coisa aí toda que criaram aí, para sustentar uma sociedade para lá de falida, né, para lá de falsa, para lá de hipócrita, que todo mundo tem que usar máscara todo dia para conseguir suportar o dia, porque eu vejo que não é só a gente, a gente tem coragem de falar, mas eu vejo que as pessoas também suportam, você chega, esses dias, foi engraçado, que a semana passada eu fui com a Patrícia numa lojinha, e na 25 de março, que é o centro comercial aqui de São Paulo Punk, ali você vê o grosso mesmo, né, o povão, e quem está atendendo também está com o saco na lua, e ali você vê como que eles tratam, então está todo mundo, quem está consumido, quem está vendendo, te trata muito mal, nós somos muito maltratados ali, né, porque um centro que é mais povão que vai, que é tudo mais em conta, tal, e aí você vê como que é, que está todo mundo, todo mundo está suportando o seu dia. É um lugar onde se concentra um monte de pessoas que não tem sumo em si mesma para consumo, então também tem um monte de gente que não tem sumo para atender um monte de gente que não tem sumo, e aí fica esse consumo maluco, né, e aí o cara chega... a maioria está no casco grosso mesmo, a maioria está... O casco é em casa consumido. Não, e a maioria que está ali, tanto quem está consumido e quem está vendendo, consumido e consumido, tem gente que a maioria ali não está nem aí, fica no casco mesmo, é uma grosseria, é triste de você ver como que estão as pessoas, elas estão ali naquela... é uma coisa louca. A humanidade está uma bomba, prontinha para explodir. Pronta para explodir, está ali prontinha para ter um... é só entrar em contato ali, ter um atrito, pronto, explode. E por que será isso? Será que não é justamente pelo fato de você, da humanidade, estar colocando as coisas não essenciais na frente do que seria essencial? E aí eu me questiono, o que seria esse essencial? Não seria o essencial a percepção de que você funciona em cima de uma base, de uma estrutura que é medo. É medo e ausência de inteligência para compreender e transcender esse medo. Então, porque não compreende esse medo, está sempre tentando fugir desse medo através de várias formas de desejo, sendo que um dos principais desses desejos é esse condicionamento de correr atrás do mito romântico, sexual? Para garantir ali, né, uma segurança que é falsa. Porque tudo que vem da mente, desse estado, desse estado mental egóico, egocêntrico, medroso, não vai muito longe. A coisa, logo, logo, ela se demonstra falsa. Não demora muito. Mas está todo mundo investindo nisso, né? Porque, sei lá, não tem nenhum porquê, né? Você vê que cada um está no momento mesmo e eu percebo que muita gente não quer ou não tem condição de acessar isso. Essa informação, eu não sei. Eu continuo batendo que o ser humano, ele só entra para isso quando a dor é muito maior do que o objeto de prazer. É o que eu tenho visto. enquanto o objeto de prazer enquanto o objeto de prazer ainda está maior que a dor, ele permanece correndo atrás do falso. Enquanto as coisas eufóricas ainda estão, as coisas de fora ainda estão dando euforia, beleza, agora ele vai se mexer a hora que aquilo já não estiver mais acontecendo. Eu acho que é mais ou menos assim. Enquanto a água da consciência não bater na bunda do intelecto condicionado é continuar a mesma vidinha insignificante correndo atrás dos mesmos gostinhos, prazeres, hobbies extremamente insignificantes e insatisfatórios. É porque é questão de é muito curto o prazer que dá. A satisfação é o prazer que dá é coisa assim de é muito curto pra ele jogar só que como não percebe que aquilo é falso, que aquilo não é o essencial pra se correr atrás vai investir em outra coisa não essencial vai continuar investindo ali vai continuar ali tem várias tem várias coisas pra ser investidas pra se investir, né? Do limitado intelecto. É, vai continuar ali. Enquanto não perceber que aquilo esse esse campo ali essa esfera não funciona vai continuar vai continuar dando burro e ponta de faca mesmo vai machucar um pouquinho mas vai ah, mas é é o conhecido é isso que eu sei é isso que e pronto e vai continuar, né? é, mas nesse processo a pessoa vai embotando a mente cada vez mais cada vez mais ela vai se insensibilizando cada vez mais pode ser que não aí exatamente é isso que eu queria falar você vai sensibilizando as células vai fechando as células pode ser que não tenha um retrocesso a possibilidade de sair disso eu acredito que sim isso pode se tornar um movimento crônico é eu pelo menos tenho visto pessoas com principalmente com mais idade que está nesse caso aí que já não tem mais não tem mais jeito vai ficar cada vez mais embotado e ele não vai conseguir perceber e não adianta talvez seja isso porque daquela cena do filme Matrix quando o Morpheus vira pro pro Neil e fala ó chega uma determinada idade a gente não tira mais as pessoas é até perigoso perigoso é perigoso a pessoa ter um troço ela não tem estrutura pra aquilo não tem estrutura não tem preço poder estar vendo tudo isso podendo ver como que esses tipos de condicionamento essa ideia do romantismo essa coisa que você assiste nos filmes assiste nas novelas e nunca ninguém te desde a infância te faz você questionar se isso que está sendo apresentado pra você é real se existe se é desse jeito mesmo se tem realidade naquilo se aquilo ali é amor mesmo aquela coisa que você vê que são dois seres extremamente inseguros extremamente maturos extremamente umbigoides egocêntricos aquela coisa assim que cega e não enxerga o resto do mundo se fecha naquela coisa daquela relação e você no cotidiano você não tem isso você está dentro de uma relação simulando que tem aquilo mas você sabe que você não tem aquilo e é que dentro de você compara aquilo que você está vivendo e aquilo que você assistiu aquilo que você tem do condicionamento do que seria o amor e aí ele fica sempre faltando aquilo por isso que acaba tendo tanto sai para fora da relação deixa eu buscar fora para ver se eu experimento alguma coisa diferente fica acreditando que é aquilo não tem preço você perceber a falência de tudo isso como que isso é irreal porque assim apesar de você ainda não saber o que é isso pelo menos você já não está mais investindo tempo e energia no falso você não está compactuando disso você já sabe e quando isso vem na sua direção não é isso eu não quero isso não é isso que eu estou buscando não é nada disso eu quero saber o que é o amor o que é isso você perceber você conseguir ver o falso você conseguir não, não eu não consigo ver o verdadeiro mas eu sei que isso não é real olha como que eu funcionei a vida inteira em cima disso e o que que eu consegui com isso só consegui confusão só consegui frustração insatisfação tédio conflito brigas homéricas né cara um jogo de controle um jogo de poder um jogo de ajustamento você perceber tudo isso e estar livre de tudo isso e saber que não compete mais correr atrás de nada disso isso é maravilhoso é profundamente libertário apesar de ainda não saber o que é a realidade disso mas saber também que não precisa correr mais pra isso de jeito nenhum você saber que inclusive qualquer movimento que você fizer você vai estar correndo atrás de uma própria conjectura atrás ainda é um resquício ainda é um ranço do condicionamento se você estiver fazendo um movimento atrás do que seria esse tal do amor é e deixar claro que quando a gente fala que quer saber o que é o amor não é o amor por uma pessoa específica isso já caiu que as pessoas que estão ainda muito iludidas com essa questão do romance elas acham que o sentido da vida o significado da vida é o romance é aquela relação afetiva sexual e não é não é esse o caso não que não não possa ter aquilo não sei é uma conjectura não se sabe mas a gente precisa saber o que é o amor o amor incondicional por tudo e por todos pela natureza pelos animais por todas as pessoas não aquela coisa exclusiva ali que eu gosto de uns mas eu odeio outros que eu a minha família eu adoro mas as outras famílias que se lixem que se dane sabe se eu não tivesse essa sensibilidade de saber que está tudo aí para eu viver com tudo isso tirando essa exclusividade toda e quando a gente não souber isso não vai saber o que é amor e tem mais é o amor que vai trazer isso para a gente poder conviver com tudo ali nós sabemos também é o interessante é isso é que nesse momento é tão maravilhoso que você não você não aceita nem qualquer conjectura sua não cabe mais nenhuma certeza não cabe nenhum absolutismo a única coisa que cabe é você perceber isso não é isso não é eu vi mais uma coisa que não é beleza mais uma coisa que não é um peso a menos a vista está mais limpa já não está atrapalhando eu fico mais sensível quem sabe uma hora isso se manifesta isso não é também ah tá bom que beleza maravilha mas eu não vou sair correndo atrás não sabe não fazer daquilo o teu foco a tua meta porque eu vejo que as pessoas fazem a meta delas e que nem você comentou que nunca ninguém falou pra gente que isso não é amor eles não sabiam lógico que não eles funcionam até hoje e não sabem até hoje não eles funcionam até hoje até hoje eles estão iludidos dentro dessa forma eles acreditam eles têm uma vida extremamente egocentrada fundamentada nisso extremamente limitada aos seus cheios totalmente presos em conceitos em manias em tradições presos ao passado idolatram o passado como que uma pessoa vivendo dentro desse estado pode saber o que é amor não ela só pode alimentar a crença de que ela sabe o que é amor porque também na altura do campeonato se essas pessoas percebem mesmo que não sabem o que é amor eu não sei se elas aguentam o rojão pode ter um piripaque aí é uma benção você estar vendo tudo isso se distanciando cada vez mais disso e isso vai abrindo um espaço na sua mente porque você está tirando esse falso das células essas células são sendo esvaziadas do falso está colocando alguma coisa no lugar? não, não está colocando nada você não está pondo outra ideia no lugar você está deixando livre você está deixando essas células abertas talvez isso que quer dizer mantém a mente aberta aberta não põe a outra ideia não tem que estar aberta limpa para entrar o novo para entrar as coisas que são nobres e o que vem da mente não é novo nunca exatamente então se eu estou quando eu estou com a mente fechada eu estou no condicionado eu estou atuando pelo condicionado pelo passado agora quando eu abro a mente eu estou aberta para o que vir para tudo que vir eu estou aberta e vamos investigar não que o fato de estar aberta eu vou acatar tudo que vem não porque você está vendo através do olhar você tem a percepção e o discernimento das coisas você está vendo então não tem problema quando você chega nisso é maravilhoso é aquela cena do filme Revolver eu estou te vendo você não me controla mais olha aí outra ilusão da mente você vê os jogos da mente querendo criar a ilusão de que isso aqui é o amor você vê todos esses jogos é fantástico você perceber isso é um fato você pega a palavra amor ela ao contrário está escrito Roma certo então o romantismo que vem da palavra Roma o romantismo é o contrário do que é o amor real então onde está esse romantismo é só um jogo de apego é só um jogo trocado entre seres que são movidos pelo medo é um jogo é um jogo para controlar é um jogo de controle de posse de manipulação enquanto você está nisso aí você está sendo controlado manipulado e está fazendo o mesmo tanto você está sendo controlado manipulado como está manipulando controlando se apossando você apossa do outro como se aquilo fosse uma propriedade como se fosse um bem material é meu é meu os meus filhos o meu marido a minha família então fica aquela coisa como é meu tem que se comportar do meu jeito do meu jeito ou faz do meu jeito ou ou game over é acabou o jogo legal